Música 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 Eu me cobro e uma pão E joal é de céu Me espinho na mão Eu me corto no pensão As águas de mar azul fechando virral Trâmica divina Até o coração E pau, e perna E afino caminhão Um ar de pitocorna nos amanhã E um café madangi no saco tomarda Num belo horizonte, uma fé britação Salação, saguAD, marazzo fechando a virral Para uma sate filha no teu coração A, e, 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 a, e, 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 a, e, a, a, e, a, e, a, e, a, e Sol, lança, Vai de baço fechando o virilsmo Posso desfiê até o coração Tchau, tchau.